Foram dois anos incríveis E, bom, eu preciso saber Se vocês querem dizer alguma coisa pra elas Cara, primeiramente Eu queria agradecer de coração A todo mundo Porque foram dois anos que eu acho que nunca É muito difícil acontecer Dois anos na vida de outra pessoa Galera Foi uma fase muito importante na minha vida Eu aprendi muito com vocês Foi minha adolescência inteira Nessa vibe com vocês Eu queria agradecer muito por vocês deixarem O VDG fazer parte dessa vida de vocês E agradecer também por vocês fazerem parte Dessa fase da nossa vida Obrigado de verdade a todo mundo Foi muito bom, foi muito bom E galera, isso aqui não é o fim não Isso aqui é um novo começo A gente vai se ver muito ainda Tá bom? Obrigado mesmo Pra mim não foram dois anos Mas foram oito meses Maravilhosos Muito carinho Amor Obrigado Caíque, Bubu e Federico E é isso aí Valeu galera Não sei se falar de verdade Porque foi muito bom Mas também É muito chato da Tchau Mas é preciso Então só me muito obrigado Vocês vão ver o que a Capricho Tem pra dizer pra vocês Morro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL